Quando o Daniel Cormier enfrentou o Steve Miotic pela primeira vez, o que mais saltou aos olhos foi a diferença de velocidade entre o campeão dos meio pesados e o bombeiro. Ou seja, as vantagens de altura, envergadura e punch se provaram irrelevantes para um peso pesado que se movia em câmera lenta. E qual foi a principal adaptação que o Miotic fez para o segundo e para o terceiro encontro? O peso. Miotic chegou 6kg mais leve na esperança de estar mais ágil e se movimentando melhor para acompanhar o adversário que veio da categoria de baixo. Cormier ainda seguiu um pouco mais rápido, mas a mudança sim, surtiu efeito, o duelo ficou mais equilibrado no setor e o resultado final foi Miotic campeão. A frase velocidade mata vem do boxe, onde alguns dos melhores pesos pesados da história não eram exatamente homens enormes. Rock Marciano, Joe Frazer e o próprio Mike Tyson foram muitas vezes considerados pequenos para a categoria. Evander Holyfield fez parte da carreira como meio pesado e o grande Muhammad Ali, por mais que fosse alto e tivesse boa envergadura, era bem fino, magrinho, esguio. Pega a nossa própria realidade aqui no MMA, quem é considerado pela maioria o melhor peso pesado de todos os tempos? É um rapaz russo de 1,82m de altura, 1,90m de envergadura e que nas lutas principais da carreira bateu perto aí de 105kg. Isso, claro, com percentual de gordura alto, né? Se botar o Fedora Emelianenko sarado, provavelmente ele vira meio pesado. Só um exemplo aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar com essa narrativa. A diferença de força, potência e pegada de um peso pesado como Derek Lewis para um peso médio como Joel Romero não é maior do que a diferença atlética e de velocidade entre eles. Aliás, vocês lembram a moleza que foi Daniel Cormier contra a própria besta Derek Lewis? Ou que os atuais campeões dos pesados, tanto no Bellator quanto no One FC, são os meio pesados Ryan Bader e Brandon Vera? É por isso que quando o John Jones, o número um peso por peso de todos os tempos, na opinião de muita gente, anuncia a migração definitiva para a categoria até 120kg, ele já chega com um certo favoritismo. Vocês podem ter certeza que se casam hoje Jones vs Miocic, as casas de apostas favoreceriam pesadamente Bonds. Então é por isso tudo que recebo com certa estranheza essa obsessão do John Jones ganhar peso a qualquer custo. E o processo de bulking, pelo visto, vai de vento em popa. Ontem ele anunciou nas redes sociais que está pesando 113kg, ou 250 pounds. Em primeiro lugar, muita gente já acende de cara o sinal amarelo, um cara que foi flagrado tantas vezes em exames antidoping, botando carcaça fácil assim. Ainda mais ele, um ectomofo clássico, com braços e pernas finas, o tipo mais difícil de ganhar peso. Mas também não seria o caso de uso galopante de esteroides anabolizantes, até porque John Jones hoje é um dos caras mais visados do mundo pela usada. Até o final do ano passado, ele já havia sido testado de surpresa 62 vezes, e correr qualquer outro risco de violação, o que a essa altura enterraria sua carreira, é simplesmente estupidez. Agora, também é um cara com acesso ao melhor que existe no mundo em relação à nutrição, suplementação, treinadores, médicos, etc. Mas volto a notar que Caim Velasquez, Júnior Cigano, Miotic, Fedor Emelianenko, Rodrigo Minotauro, Randy Kutu, entre outros nomes lendários da categoria, não bateram 113 quilos nos seus auges. Segundo documentação, o próprio John Jones no seu auge nunca passou de 102, 103 quilos no dia da luta. Ou seja, no ano em que completa 34 anos, e eu pessoalmente não creio que ele tá mais no seu pico, Jones vai botar aí 10, 11, 12 quilos a mais pra um verdadeiro experimento. É muito óbvio que ele vai perder velocidade, explosão, entre outros atributos. Mas tem outra coisa aí também. Jones treina a vida inteira com pesos pesados. Ele se testou na academia com André Arlovsk, Alistair Overeem, Travis Brown, entre outros, por anos. Se ele tem convicção que o gap a ser preenchido, diminuído, é o do peso, da massa, de repente ele tá 100% certo. Ele tem experiência pra isso. Agora, se ele estiver errado, não equiparar a força de pesos pesados naturais, e ao mesmo tempo não se encontrar mais rápido dentro do octógono, esse bulking todo provavelmente o morderá no traseiro, e o assombrará pra sempre. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do John Jones com tanto peso? Ele é tão bom tecnicamente, superior aos outros da categoria, que não adianta. Ele pode vir mais pesado, mais leve, que ele vai vencer, mesmo assim, ou não é bem por aí? Ele tem que chegar da forma mais otimizada possível. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha pra concorrer a seis camisas do sexto round, a outros brindes que eu ainda vou revelar, assistir a minha aula com métodos de comunicação do sexto round no YouTube, e participar do conteúdo do canal. É só virar membro, considere, clicar no botão seja membro azul aqui embaixo, ou clicar no primeiro link da descrição. Ontem à noite falei sobre Nate Diaz. Dana White garantiu que ele vai receber uma oportunidade pra ficar na cara do gol na categoria até 70kg. Vai furar a fila de alguém. Vai ser de quem? Do Charles, do Bronx, do Justin Gates? Vocês conferem toda essa resenha clicando no link aqui do lado. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.